Desde o início eu avisei, isso não vai dar certo, não dá pra confiar em homem latino. Mas não adiantou, porque ela olhava pra aquele espelhinho, pra aquele medalhão que tinha efígie dele e dizia, meu príncipe, meu príncipe, ele é lindo. Aí quando ela olhava todas aquelas pedras preciosas em torno do retrato e aquele colar de diamantes que pendia dele, ela dizia, ele ainda entende de mineralogia, ele gosta de gemas. Eu disse gemas, só se for de novo. Mas ela não me ouvia, só podia dar o que deu. Lágrimas, lágrimas, prepare as suas para ouvir a história do infeliz do Bracass. Começou que nem conto de fadas, né? O Marquês de Maria Alva fez a sua entrada em Viena como Viena, Viena, capital da Áustria, nunca tinha visto. Eram 41 carruagens, com 6 cavalos brancos cada uma. 24 dessas carruagens, feitas especialmente pra aquele evento, com 4 cocheiros, com libres, azul e dourada, conduzindo aquelas carruagens. O Marquês de Maria Alva, na primeira delas, com um vidro especial que nunca tinha sido feito, ele distribuiu pedras preciosas, diamantes e, pros menos sensíveis, barras de ouro pra todo o corpo diplomático da corte Habsburgo, em Viena, na Áustria. Ele estava indo pedir a mão, em nome de Dom Pedro, da arquiduquesa que tinha um nome extraordinariamente pomposo. Ela se chamava Carolina José Leopoldino Francisca Fernanda de Habsburgo. E era filha do Francisco I, o sacro imperador do sacro império romano germânico. Ou seja, o cara era um gigante, né cara. E era um gigante e era um homem extraordinário. Ele era diretamente ligado a Maria Antonieta, que tinha sido entregue de bandeja pra corte francesa e acabou com a cabeça cortada. Ele próprio, depois, quando o Napoleão assumiu o poder na França e venceu a Áustria, tirando o título de sacro imperador, dizendo que ele era só imperador da Áustria, ele teve que casar a sua própria filha, a Maria Luisa, com o Napoleão. Mas ele tinha várias outras filhas e ele decidiu que a partir daquele dia, as suas filhas, elas que escolheriam, decidiriam se queriam casar ou não. E quando o Marquês de Maria Alva chega lá e mostra, além de toda a riqueza e o Fausto do Brasil, mostra o medalhão do príncipe Dom Pedro, a pobre Leopoldina, porque ela tinha todos esses nomes, mas a própria família chamava de Leopoldina, apaixonou-se imediatamente por ele. Ai, mulheres certas, escolhas erradas. Porque ela era a mulher certa. Ela nasceu em 22 de janeiro de 1797, portanto era uma aquariana. E com 12, 13 anos de idade, ela passou um verão inteiro na companhia do Goethe. Do Goethe. Ela era colega de aula do Franz Schuber. Ela tocava todos os instrumentos, ela era uma super amazona, tinha estudado grego, latim, sabia tudo. Era uma mulher maravilhosa. Ela não era lindíssima. Ela era bem apessoada, os seus caixos loiros que caíam atraíam todo mundo, seus olhos violaços reluziam. E tinha os lábios, o lábio de baixo meio grosso e um pescoção que iria crescendo assim. Mas não interessa. Porque além de bonitinha, ela ainda era demais, demais. Tô falando sério. Ela era letrada, era uma mulher de visão. E ela sabia que aquele casamento era importante pra manutenção das monarquias que estavam sob o ataque do próprio Napoleão num grande pacto entre a Casa de Bragança, de onde vinha o Dom Pedro I, e a Casa de Habsburgo, criando uma monarquia mais forte, mais poderosa na América do Sul, que já tava toda sendo fragmentada por repúblicas espanholas. Né? É uma confusão. Tu sabe qual é a confusão. Se não sabe, vai estudar. Nós estamos falando da Leopoldina. Não me incomoda. Então, ela casa por procuração em maio de 1817, ela assina um documento numa grande capela de Viena, sem ainda conhecer o Dom Pedro, que também já tava perguntando que tal a mina, hein? Que tal a mina, hein? E aí o Marquês de Marialva chegou a pensar em mostrar um retrato melhorzinho da mina, embora ela fosse bonita. Mas ele disse, pô, cara, não vou me meter com esse príncipe, com esse príncipe, né? E aí mostrou um retrato real e o príncipe, ah, tá, ok, aceitou. Mas teve outro detalhe interessante que ela perguntou pro Marquês de Marialva. E ele se interessa por ciências naturais? O Marquês de Marialva disse muito. E botânica e zoologia? Muito. E mineralogia? Ah, mineralogia é a especialidade do príncipe. O príncipe não sabia chongas, né, cara? O príncipe Dom Pedro foi criado solto pelos pais, aqueles dois omissos. Dom Pedro não sabia nada. Nada de nada. E a Leopoldina sabia tudo de tudo. Ela viu o Brasil como uma grande ópera tropical. Dela parte, dá mil problemas na viagem, blá, blá, blá. Ela acaba chegando no Rio de Janeiro em novembro de 1817. Mais especificamente no dia 6 de novembro de 1817. Eu espero que você se lembre disso, quando isso cair no Enem, porque o importante são as datas. As datas. Não interessa o contexto. A data é o fundamental. Seis de novembro de 1817. Ela desembarca no Rio de Janeiro. O Debré tinha preparado tudo, uma recepção incrível pra ela e foi uma grande recepção. E não foi uma decepção, foi uma recepção. Aí eles se encontraram, ela e o príncipe, foi lindo o momento, foi lindo o momento. O príncipe gostou dela, ela já tava apaixonada pelo príncipe, se apaixonou mais ainda. A noite de lua de mel foi tórrida, incandescente, se ouviam murmúrios pelo Palácio da Quinta da Boa Vista inteira. E durou, essa lua de mel durou um bom tempo. Eles foram muito felizes no início. Ela descobriu que ele era um burraldo, quer dizer, ele não era burro, ele era inteligente, ele era iletrado, ele era inculto. Ela tentou introduzi-lo ao mundo da cultura, mas não adiantou. Ela era desprezada, os caras riam na cara dela que ela lia, que ela se interessava por livros e por ciência e por filosofia e tal, os caras... Corte portuguesa, bragança. O fato é que o Dom Pedro era um ótimo músico, muito bom, tocava bem piano e ela escreveu. Porque, cara, tudo isso se sabe com detalhes, porque ela escreveu tudo com minúcias de detalhes nas cartas que ela mandava pra sua família. Ela era a amicíssima das irmãs, do pai, da mãe, era uma família feliz, culta, de visão. Bom, aí os primeiros anos foram bons e eles se afinaram porque ela adorava a floresta da Tijuca, sabe, pesquisar, realmente, botânica e zoologia e tal. E ela era ótima amazona, ela montava super bem, né. E é engraçado porque o Dom Pedro também montava bem, mas o Dom Pedro montava bem que nenhum macho alfa, sabe, cara, no cavalo, 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 cavalo. E ela montava que nem uma austríaca, fazia o cavalo, fazia assim, ó, falando sério. E ela montava com as pernas abertas, porque, sabe, mulher montava de lado assim. E ela, eles passeavam o cavalo. Tava tudo muito bem, tava tudo muito bom. Ela começou a dar filhos pra ele, tiveram filhos em 1818, 19, 20, um atrás do outro. Em agosto de 1822, quando ela já tinha, não tinha tido ainda nenhum filho homem, o filho homem que tinha um Nath morto e o outro tinha morrido com 11 meses, ela só tinha três filhas até então. Mas o Dom Pedro teve que ir pra São Paulo, resolveu uma rebelião provincial lá em São Paulo. Como eu já falei, São Paulo sempre enchendo o saco. Ele saiu daqui em agosto de 1822 e deixou-a, deixou ela como princesa regente interina do Reino Unido, Brasil e Portugal. Quando ele tava indo pra São Paulo, chegaram as cartas às cortes de Lisboa, querendo reduzir o Brasil a um status quo anterior, colonial, protestando, porque o Dom João VI já tinha voltado pra Portugal e eles queriam que o príncipe também voltasse pra Portugal e o Brasil voltasse a ser uma mera colônia. E ela, ela, junto com o José Bonifácio, assinou uma declaração de independência do Brasil antes dele. E mandou as cartas pra ele lá na beira do Riacho Ipiranga com o fato já consumado. Isso que em janeiro do mesmo ano, 1822, ela já tinha forçado ele, convencido ele a ficar lá no Brasil, no tal Dia do Fico, do qual você, claro, evidentemente sabe tudo, sabe inclusive o que foi no dia 5 de janeiro de 1822. Muito por influência dela, porque o Dom Pedro tava vô, não vô, 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 vô pra Portugal. Ela disse, não vai, nós vamos fazer desse lugar um país independente, uma nação independente. Ele recebe as cartas e proclama a independência. Só que dois dias, ou três dias antes, ele tinha conhecido a Domitila, de Castro, Canto e Melo, que virou amante da vida dele. Claro, a Domitila se mudou pra frente do palácio e o Dom Pedro se apaixonou totalmente pela Domitila e começou a infernizar, ele largou de mão a Leopoldina de um jeito absurdo. Ela só descobriu, na verdade, a existência dela em 1924, ele já sabia, ela já sabia, ele sabia que ela tinha um monte de amante, só que essa virou uma amante fixa, morando na frente da casa dela, entendeu? E aí ela começou realmente a pirar com toda razão. Eles fizeram uma viagem pra Bahia, em 1825, no qual o povo baiano tratou ela, Domitila, como primeira dama, ignorando a Leopoldina, porque assim, era escandaloso o que o Dom Pedro fazia na frente dela e ela segurando a onda, cara. Só que aí ela começou a comer, né, também alguma coisa ela tinha que fazer, comer, 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 comer e começou a engordar e ficar super gordo, comia doce, 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 ficou com um pescoção, com um lábio assim, também já mãe de um monte de gente, nasceu daí inclusive aquele que viria a ser o Dom Pedro II, né. E aí a coisa começou a ficar horrível e o Dom Pedro começou a ser completamente mesquinho e escroto, cara. Primeiro que desde o início ele já pegava a pensão que ela recebia lá da Áustria e pegava pra ele dizer, o governo brasileiro precisa do teu dinheiro. então dava só dinheiro de contato pra ela, dava uns troco pra ela, cara, não dava nada. Ela nunca conseguiu abrir as malas dela no palácio com onde tinham todos os livros, os instrumentos astronômicos, porque ninguém se interessava por cultura e por ciências naturais no Brasil. E ela dizia, é mais fácil um rochedo se transformar em leite do que o meu marido me deixar ir ao teatro. Daí ele passou a trancar ela no quarto, trancar ela no quarto, ela tinha que dormir às oito da noite enquanto ele saia pra putaria direto. Uma coisa totalmente absurda. E a mina começou a ficar super mal na foto, né cara, super mal. No entanto, tinha um lado que ele amava ela, o Dom Pedro. É, desse jeito tortuoso, de macho, macho alfa latino, escroto. Eu avisei, eu avisei desde o início que nem ia dar certo. E ela continuava apaixonada por ele, isso é que é o pior, e além de tudo não era só paixão, era um caso de estado, ela não podia separar do cara, meu. Bom, aí o que aconteceu foi o seguinte, cara, o pai, o pai da Domitila, que era amicíssimo do Dom Pedro, que tinha sido um super soldado, um coronel, o João de Castro e Melo, morreu. E o Dom Pedro ficou uma semana do lado do cara, enquanto o cara tava morrendo, até o cara morrer. Daí ele chegou em casa, assim, todo detonado, cheirado, com cheio de remelo, com trago, com uniforme todo assim, depois de uma semana, seis dias sem aparecer em casa, e ela disse porra, Dom Pedro, ela nem sabia que o cara tava morrendo, onde é que tu andava, Dom Pedro, onde é que tu andava? Aí, cara, o cara deu umas porras na mina, tu acredita? Ninguém sabe bem ao certo, entendeu? Porque só tavam os dois, mas se ouviram barulho, se ouviram tal, e ela tava grávida, de doze semanas, e ela, cara, teve um ataque, começou a perder o bebê, aí o Dom Pedro teve que ir pro Uruguai pra enfrentar uma guerra cisplatina lá, e aí quando ele se despede dela, em 29 de novembro de 1827, ela disse pra ele, quando tu voltar, eu não vou tá mais aqui, eu tô indo embora, eu tô morrendo, ela disse, não, não é possível, não sei o que, ela tá morrendo, porra nenhuma, não vai morrer, não te permito morrer. Pega o navio, vai até Laguna, em Santa Catarina, em Laguna, Santa Catarina, ele pega o cavalo, e vai de cavalo, que era a única ligação, até Porto Alegre, só podia ser, né, aquele fim do mundo, não dá pra chegar nem de barco, tinha que chegar a cavalo. Ele chega de cavalo em Porto Alegre, em fins de dezembro, de, 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 meados de dezembro de 1827, e recebe a notícia de que sim, ela tinha morrido, cara, a mina morreu de desgosto. A mina, claro, perdeu o filho, aí teve uma série de complicações, mas ela escreve claramente que ela morreu de desgosto. E é o seguinte, cara, é o retrato do país, de certa forma, entendeu? Por isso que esse país não é austríaco, por isso que esse país é luso, né. E a mina que tinha uma visão de Estado, uma visão de Brasil, uma visão científica, uma visão ligada à cultura, morreu de desgosto, porque o imperador gostosão era macho latino comedor, mas ele nunca se recuperou, nunca, nunca, cara, pelo menos isso, né, e morreu sem nunca ter perdoado a si mesmo, pelo menos isso, né, ainda bem. Então, é isso, né, não tem como cair no Enem, tudo isso, tem, tchau, vai chorar no canto. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações, mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, ah, então você vai ter que ler.